O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou nesta quarta-feira no Conselho de Segurança da ONU a agressividade crescente do Irã que os Estados Unidos vão voltar a sancionar. Ele disse que nos anos que se seguiram a assinatura do acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano, a agressão do Irã só aumentou. Já a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que um acordo internacional com o Irã continua sendo o melhor meio de evitar que o país seja dotado de uma bomba nuclear. O presidente francês Emmanuel Macron, que também defende o diálogo com Teheran, voltou a se contrapor a Donald Trump. Eu considero que nós precisamos construir juntos uma estratégia de longo prazo para administrar essa crise que não pode ser reduzida a uma política de sanções e de contenção. Paris e Londres, assim como toda a União Europeia, nunca aceitaram a retirada dos Estados Unidos do acordo iraniano e tentam salvá-lo com Teheran e seus dois outros signatários, Moscou e Pequim, adversários habituais de Washington, também membros permanentes do Conselho de Segurança.